Tantas lembranças e tanta emoção Quando olhamos pra trás Momentos tristes e de alegria Nos unem como irmãos Pra sempre amigos nós vamos ser E mesmo em meio a fortes tempestades Jamais iremos nos separar Amigos vamos ser Pra sempre amigos vamos ser Tal qual o rio que corre pro mar No rumo certo a seguir Você esteve ao meu lado até o fim Me ajudando a vencer Pra sempre amigos nós vamos ser E mesmo em meio a fortes tempestades Jamais iremos nos separar Amigos vamos ser Pra sempre amigos vamos ser E quando a luta vier Sozinho não vai estar Pois juntos vamos ser Pois juntos vamos permanecer E mais fortes Nós vamos ser E iremos E iremos E nos ajudar Pra sempre amigos nós vamos ser Pra sempre amigos nós vamos ser E mesmo em meio a fortes tempestades Jamais iremos Jamais iremos nos separar Amigos vamos ser Amigos vamos ser Amigos vamos ser Amigos 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 Amigos